Hoje eu vou vestir a roupa mais bonita E pedir minha bebida favorita E depois a melodia preferida Pra dançar com a mulher da minha vida Hoje eu vou usar o meu melhor perfume E quem sabe te provocar até ciúmes No salão Flores de luzes coloridas Quem ainda quer dançar aqui comigo? Pra dançar Com a mulher da minha vida Agora o bravore! Ao som desse bolero, lero, lero Rostinho, coladinho, assim, assim Dizendo que te quero, quero, quero Antes que o baile chegue ao fim Ao som desse bolero, lero, lero Rostinho, coladinho, assim, assim Dizendo que te quero, quero, quero Antes que o baile chegue ao fim Ho! Ho! Hoje eu vou vestir a roupa mais bonita E pedi Com a bebida favorita Vinho E depois Meu dia preferida Pra dançar Com a mulher da minha vida Ao som desse boleto Rostinho do ladinho Assim, assim Dizendo que te quero Antes que o baile Chegue ao fim O som desse boleto Rostinho do ladinho Assim, assim Dizendo que te quero Antes que o baile Chegue ao fim